Mármelada de banana Banana da goiaba, goiabada de marmelho Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente Sabubo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata, piratas, voos sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Sítio do pica-pau amarelo